SBC Móveis, imagina um lugar completo para você decorar com bom gosto e direto do fabricante. O mais importante não é só o preço, é que a comodidade que você tem, o móvel é personalizado, você faz da maneira que você quiser. Você vai comprar direto de quem fabrica e aí você vai ter vários estilos, dá só uma olhada. Você tem como colocar uma sala de jantar, uma sala de estar completa, fazer assim, enfim, a decoração da casa toda. Tem todos os estilos, todos os móveis, tem o que você procura aqui dentro. São mais de 30 lojas, são fabricantes e aqui, só no SBC Móveis, você vai ter o certificado de garantia de entrega. Isso, é garantido pelo Sindicato da Indústria de Móveis São Bernardo do Campo e região e agora em dois endereços. Você vai encontrar aqui na Avenida Nações Unidas, 22.540, que é o SP Market, né? Isso, dentro do shopping SP Market, ao lado do cinema. E agora tem na Viancheta. Isso, na Viancheta, no quilômetro 18, em São Bernardo do Campo, também a nova unidade para vocês conhecerem. SBC Móveis, e só aqui você vai encontrar também uma promoção. Acima de R$ 500, tem o passaporte do Parque do Gugu, né? Isso. Tudo isso com comodidade, horário de shopping, de segunda a sábado até as 22 e no domingo até as 20 horas. Para informações, também você pode ligar grátis, 0800... ...194050. Vem para cá, vem conhecer que vocês vão gostar. É isso aí.